E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Quarta-feira de muito sol, temperaturas um pouco mais elevadas à tarde, depois de um amanhecer gelado. E continua a situação, né? Sol vai embora, vem a queda da temperatura, madrugada limpa, bonita, mas com queda da temperatura e amanhecer gelado novamente. Amplitude térmica, começa bem gelado o dia, aumenta a temperatura, vai até os 24, 25 graus e cai rapidamente à noite. Muito sol, baixa umidade, tempo seco em todo o interior paulista, no litoral menos seco, mesmo assim tomando muita água e hidratando o corpo. E também protetor solar, hein? Os índices de raios ultravioleta estão bem elevados. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo